. . . . . . . . Boa tarde, gente. . 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 Vem ninguém no Pilar? Pelo amor de Deus. De Janápolis, tem gente? É, o povo de Janápolis é forte mesmo. É, tá bom. Eu sou um pedacinho da Guarulha, um pedacinho do Pilar, um pedacinho de Janápolis, um pedacinho de Goiânia, né? Então, Goiânia sempre tem muita gente aqui, né? Mas fiquei triste com o Pilar, não vem ninguém. Mas trabalham só lá, dois aqui já tá bom. Vamos defender a bandeira. Muito bom, vocês estão gostando até agora? Muito bom, muito joia. Vamos falar de termo aditivo agora então. Gente, vocês viram que desde o começo, tudo que todo mundo falou. Planejamento, fundamental. Se vocês não começarem desde o início da licitação, do planejamento, da fase interna, de fazer uma licitação bem feita, fazer um contrato bem feito, a coisa não funciona. Às vezes um termo aditivo não é necessário, porque o contrato não é imutável, ele não é fixo. Ele pode ser modificado a qualquer tempo sob a necessidade, porque ele poderia ter sido previsto essa modificação anteriormente. E aí, quem sabe, esse termo aditivo não dá para se fazer. Muito bom. Vamos começar então. Olha, gente, vou contar mais para vocês. Esse trem de enxergar só de longe ou só de perto, não é comigo não, mas aconteceu, né? Vamos lá. Os termos aditivos estão previstos lá no 65 da 8.6. Eles podem ser modificados nos casos permitidos em lei. O documento chama termo aditivo, usualmente é esse o nome que se dá, e ele precisa, antes de mais nada, de autorização legal para modificar. Então, vamos lá. Principais hipóteses de alteração de um contrato. Alteração do projeto, ou fato excepcional, interrupção pela administração pública, aumento de quantitativos, impedimento de execução por terceiros e omissão por parte da administração. Alteração do projeto. É aquilo que eu falei para vocês. Então, a gente vai modificar o contrato. A gente vai modificar o objeto que foi contratado. Isso é possível, desde que isso não tenha sido provocado por uma falha do planejamento anterior. Ou para crescer, ou para suprimir alguma coisa do objeto, porque ficou alguma coisa que não deu certo, porque precisou, diante de um fato novo, não do que aconteceu para trás, que não foi planejado corretamente. Então, planejamento de novo. O fato excepcional, que é o que acontece nessa situação. Aconteceu um fato excepcional, que modificou, ou que trouxe uma necessidade de uma modificação do contrato. E aí a gente faz a modificação. Vamos dizer aqui agora, o que a gente está fazendo ali na escola, que a Érica aprovou lá para vocês, lá passou rápido pelo pelo dela, fez peitinho, projeto básico, pelo de referência estava bom, né? As planilhas, quantitativos. Mas aconteceu um fato, choveu demais, quebrou tudo ali naquela obra, precisou crescer alguma coisinha. Mas por um fato superveniente posterior. Aí acresce, porque não existe na lei aquela possibilidade de crescer os 25% de uma reforma até 50%, não é, Érica? Muito bom. É bom isso. Aí tem essas situações, são os fatos excepcionais. A interrupção pela administração pública. Ela precisou interromper a execução de um contrato por algum motivo que foi. Faz o termo aditivo e modifica aquelas cláusulas para poder reduzir prazo, por exemplo, para poder executar o contrato. Até quanto que eu posso fazer isso? A lei tem os limites. Os limites vão de 25%. Esses quantitativos têm que ser respeitados, porque senão você desnatura o objeto. Você contratou X quantidade, mil canetas. Depois você faz o aditivo e passa a ser 5 mil canetas. Modificou o objeto totalmente do contrato. Então, precisa atender aquelas limitações. Impedimento da execução por terceiros. Situações terceiras que não estão afetas à administração. Aconteceu alguma coisa que estava fora do planejamento da administração durante a execução. E aí faz um termo aditivo para modificar aquela situação e atender a necessidade, que é o interesse público. Comissão por parte da administração. A administração pública deixa de fazer alguma coisa e aí o contrato não tem mais como ser executado. Faz um termo aditivo também para adequar a situação do contratante e do objeto que se quer. Condição de promulgação do contrato ou de aditivo tem. Ele tem que ser previamente justificado e autorizado pela autoridade do abertente. Até nessa instrução normativa nossa, está lá pedido. Quando você vai enviar o termo aditivo, um dos documentos que tem lá é justificativa para aquele aditivo. Por que eu estou aditivando? Para prorrogar prazo, para aumentar o indicativo, para modificar o projeto. Para qualquer coisa que você faça dentro do objeto do contrato, você tem que justificar. Eu não estou prorrogando porque eu quero, porque eu gosto disso. Não. Eu preciso disso, por isso, por isso, por aquilo. E toda a modificação, a justificativa e a autoridade competente para fazer aquilo ali. Qualquer coisa que der errado vai cair nas costas de quem foi lá. Não, eu autorizei esse aditivo. Mas o aditivo, quando você vai ver na análise do contrato, que não tinha uma justificativa técnica, que não era viável aquele aditivo, por qualquer motivo que for, ele é considerado nulo. A vedação. Se proíbe, é prorrogação automática. Vamos imaginar, um contrato de alocação de imóvel. Eu, Claudio, vou ali alugue o imóvel para morar nele. De acordo com a lei de aluguéis, passado um tempo de um ano de contrato, ele prorroga automaticamente, não é? Na administração pública não tem assim. Encerrou o prazo de vigência, é prazo determinado. Da mesma forma, não se prorroga indefinidamente o contrato. Ele tem prazo certo de duração. Se houver interesse em prorrogar isso aí, aí tem que ter a justificativa e a autorização da autoridade competente. Vamos lá, o que que está dizendo aqui lá? A prorrogação de prazo de duração dos contratos deverá estar adequadamente justificado no processo administrativo, que é o processo que está desde o início, desde o planejamento até a licitação, até o contrato, até o aditivo. É tudo um corpo só, é um instrumento só. E ser previamente autorizado pela autoridade competente, se é necessário observar ainda, no mínimo, os seguintes pressupostos. Ainda se pegar naquele gancho de planejamento, olha o que está dizendo aí, existência de previsão para a prorrogação do edital no contrato. Olha o edital. Nós estamos falando de termo aditivo aqui, e nós voltamos lá para o edital. Tudo depende do planejamento do início. As coisas não são separadas, elas estão uma amarradas na outra. Para a possibilidade do edital, o objeto exposto do contrato, ficam inoperados pela prorrogação. É aquilo que eu falei para vocês. A gente modifica o projeto, modifica o objeto, de forma suficiente dentro dos limites permitidos por lei. Então, o objeto, o final, a coisa em si, do que você contratou, prorroga no tempo, mas ela não modifica, porque senão trata-se de um novo contrato. é outro objeto, necessita de nova licitação. Interesse da administração e do contratado é declarado expressamente. Existem situações em que a administração age de forma unilateral, e decide, e toma a frente e faz. Mas, na questão de prorrogação, o interesse tem que ser das duas partes. Tem que haver a consulta para o contratado. Eu tenho interesse em manter a contratação com você, por mais tanto tempo. A empresa responde, eu tenho interesse em manter. vantajosidade da prorrogação, devidamente justificada nos autos do processo administrativo. Vantajosidade. Lá, quando a gente começa a licitação, a gente não fala o que é o procedimento licitatório, não é obter a proposta mais vantajosa para a administração? Continua que, para ser termo aditivo, para prorrogar, para modificar o objeto do contrato, ele continua tendo que ser vantajoso para a administração, do contrato, não tem sentido. O interesse público, a supremacia do interesse público, prevalece todo o tempo, desde o planejamento da execução do contrato e numa possibilidade de termo aditivo. Se não for confirmado que os preços que foram avançados um ano atrás, eles continuam sendo os preços que são praticados no mercado e continuam sendo vantajosos para a administração, não há interesse em fazer termo aditivo. Não há motivo legal, não há fundamento legal como aditivo, de prorrogação de prazo, se os preços também não estiverem sendo vantajosos para a administração. O serviço é bom, é necessário, mas só pode ser válido se estiver dentro de preço de mercado, se continuar sendo vantajoso para a administração. Condições de habilitação. O que são aquelas que foram previstas lá no edital? São as condições de habilitação que também são previstas na 8.6.0, que são exigíveis. Para você participar de uma licitação, você tem que ter tais e tais qualificações. É qualificação jurídica, fiscal, você tem que manter isso durante a execução do contrato, tem que comprovar que você tem o disco com sua regularidade fiscal, com a FGPS, CMDs trabalhistas, coisas que são exigíveis, inclusive é uma coisa que não se tem pedido em todos os editais, a gente tem percebido a falha nessa exigência dos editais e que gera para vocês imputação de multa. Tá ok? Então, o contratado tem que manter essa condição de habilitação durante a execução e para fazer um verbo aditivo, ele tem que demonstrar que ele continua habilitado em condições de fazer negócio com a administração pública. Ok? Preço contratado, compatível com o mercado fornecedor do objeto, contratado. Esse é o 26, lá no parágrafo, no terceiro ano do M&A, pelo menos três empresas do ramo pertinente. É aquilo que eu acabei de falar. O preço tem que ser vantajoso. Vai comprar por convite, vai comprar por tomada de preço, concorrência, pregão, vai ser por dispensa, vai ser por inegibilidade. O 26 fala, vai lá e faz a cotação. Todo mundo, quando vai comprar qualquer coisa, a gente dá uma olhadinha, duas, três lojas antes de definir, para saber se o preço é de mercado. A gente olha, eu pelo menos olho, eu cuido do meu bolso. A gente também tem a obrigação de cuidar do bolso nosso, de todo mundo junto, que é o da administração pública. A cotação de preço de mercado, é o planejamento, é o levantamento inicial de preço, que o Marco Aurélio falou. Quando a gente vai comprar pela administração pública, eu acho que a obrigação pode ser a maior ajuda em fazer essa confirmação de que a gente está pagando o preço justo, o preço certo, o preço pelo qual realmente a coisa vale. Do contrário, a gente corre o risco de perder a oportunidade de atuar como cidadão, antes de atuar como servidor público, e fazer a coisa da forma melhor possível, da coisa mais certa. Confirmação de dotação orçamentária, pela qual correram as despesas adicionais decorrentes da prorrogação. Antigamente não, comprava, depois eu vou correr atrás do dinheiro. Muito antes isso. Hoje não, hoje você tem que ter dinheiro em caixa para ir lá comprar. Para executar o contrato, está lá o dinheiro. Para prorrogar, mesma coisa. Se você não tiver comprovação, eu tenho dinheiro em caixa, eu faço prorrogação. Do contrário, não se faz. O que a gente pegou aqui? Vocês estão vendo esses slides que eu passaram para vocês aí? Tem um negócio ali, ó, fonte, esse do meio, tem a luzinha? Não. Agora, segundo, gente. Vamos lá. Pronto. É isso. Aqui. Só que esse é a tamanho. Está ali embaixo, então, a gente, fonte, RGM. Coloquei um monte de coisa aí que tem essa fonte, RGM. O RGM é o Renato Geraldo Mendes. É um livro da editora Zenit. A Zenit é uma consultora também na área de direito público, de licitações, contratos. É um livro interessante, é uma consultoria muito interessante para vocês ficarem bem afinadinhos com as coisas que tem, com jurisprudência, com as doutrinas, com os entendimentos que a gente tem seguido. O que é que é o julgado lá de São Paulo? O que é o que é de São Paulo? O que é o que é de São Paulo? Entendeu que é a extensão do prazo de exigência. Além disso, entendeu também que, independentemente do tipo de contrato a ser firmado, seja para prestação de serviços contínuos, seja para fornecimento de material ou produto, tal instrumento deve estabelecer qual será o prazo de execução do objeto. Então, duas situações. A previsão do contrato e do instrumento convocatório, que a gente já havia falado sobre isso, e, de qualquer forma, tem que estabelecer também o prazo de execução do objeto. Prorrogação por tempo indeterminado é a mesma coisa que contratar por tempo indeterminado. Também não existe na área do direito público. Contrata-se e se prorroga também estipulando tempo certo para existir aquele negócio. Contratação pública de novo, contrato, prorrogação, necessidade de concordância. Nós já estamos falando sobre isso, sobre a doença das duas partes, né? Ou seja, ainda que previsto no edital o contrato, a administração não poderá impor a prorrogação para o contratado. Não chega lá assim, cloro, não importa não. Eu quero prorrogar isso aqui, nós vamos prorrogar mais um ano isso aqui. Mas, às vezes, o contratado, a empresa não tem mais interesse em manter negócio com a administração pública. Se um pós-partes aí, nesse caso, não quer, não se prorroga o contrato. Mais uma lá. Prorrogação com restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Caso haja a promulgação do contrato administrativo, deve haver também restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. Baseando-se na doutrina especializada do Eli Lopes Meirelles, entender o Tribunal de Justiça de São Paulo, e sobrevindo a algum motivo que seja a promulgação contratual, deverá, primeiramente, ser restabelecido o equilíbrio econômico-financeiro para mim, uma das partes que não suporte com os excessivos. Isso é de 2009. Muito bom. Aí nós já estamos falando em duas situações. Além da promulgação, de manter as cláusulas do contrato, manter o objeto que você quer fazer a promulgação. Existe também a necessidade que se faça o restabelecimento do equilíbrio financeiro econômico. Porque aqui no Brasil, hoje, não tem façã. Então, as coisas continuam. Hoje eu compro sabonete por 5 centavos, amanhã eu compro por 10. Sexta-feira eu estou comprando é por 35, fácil, porque não tem inflação, gente. Então, um ano depois, é claro que tem que restabelecer o equilíbrio do contrato, porque senão a administração vai se enriquecer as custas do particular. Aí, por isso, a gente faz pesquisa de preço de mercado para que as coisas sejam equilibradas. A gente compre o contrato pelo preço justo e quando a gente vai prorrogar o contrato, a gente equilibra para manter o preço justo. Preço de mercado, com as inflações, com os índices oficiais que tiveram. Importante. Neste último caso, que é o reajustivo de um equilíbrio econômico e financeiro do contrato quando houver provocação, devem ser considerados os seguintes aspectos, obrigatoriamente, que em pesquisa de mercado foi constatado, comprovado, de novo, pesquisa de preço de mercado, vantajosidade de administração, justificativa, autoridade superior e responsável. Se não tiver isso no documento, no processo, na instrução do processo, não tem como nós, lá no Tribunal de Contas, sabermos quais foram as circunstâncias em que aquele termo aditivo foi celebrado. Mas se você não demonstrar isso documentadamente no processo que nos foi enviado, a gente não tem como adivinhar. Aí eu vou falar, não, mas ele está dizendo isso aqui, mas não está me comprovando nada. Eu vou ter que considerar irregular o contrato. Quando vocês forem instruir o processo, lembrem-se, tudo isso aqui tem que ser documentado e tem que estar lá no papel. Olha que sai o contrato de vocês na mostragem. pregão presencial 12 de 2003 para a compra de material escolar. Aí fez, ganharam as empresas 1, 2, 3, 4 e 5. Foram 5 contratos. Ah, fiz mais aditivo, 1, 2, 3, 4, 7, 26 aditivos. Manda tudo. Manda tudo. Tudo que tiver lá dentro na instrução normativa, manda toda a documentação. E se prorrogou, se modificou por termo aditivo, qualquer cláusula do contrato, junta tudo. instrui o processo de vocês de forma integral, com tudo. Para que uma hora que a gente fizer a diligência chamando o processo, vai lá para vocês no disparo dizendo que toda a documentação do original tem que ser enviada. Porque outra diligência só será feita para esclarecimento de alguma dúvida. Não é mais para instrução do processo. O processo já tem que ser remitido para o tribunal totalmente instruído. Aquilo que não foi e que deveria ter ido inicialmente, já é multa para o responsável. Termo aditivo, se não tiver essa documentação provando para a gente que esse aditivo era realmente necessário, era viável, era vantajoso e estava autorizado, também não tem validade. Um alertinha. Ainda que esta tenha ocorrido por apenas um dia. Eu vou até tomar água porque isso aqui é chuva lá dentro do tribunal. Gente, o contrato tem prazo. Marcel falou, não existe contrato em prazo determinado. Você estabelece quando você vai contratar, quando você resolve fazer a licitação, você faz o planejamento. Eu vou precisar disso por tanto tempo. Você vai lá no seu edital, olha, eu vou contratar com você para você me fornecer pão durante seis meses, durante dez meses. Está lá a vigência do contrato. Aí, quando está lá terminando, faltando um dia para acabar o contrato. Ah, acho que eu vou querer prorrogar esse contrato. Está muito bom esse pão desse jeito aqui. Eu vou prorrogar mais dois meses para terminar o ano comprando com ele. Ah, então vamos fazer aí amanhã, penso de novo. Daí três dias, eu falei, vamos ou não vamos aditar o negócio? Vamos prorrogar. Ah, boa. morreu o contrato dois dias atrás. Não existe. Ressuscitar. Não existe jeito de ressuscitar o contrato. Morreu o prazo de vigência? Morreu. Cadê quem está gerenciando a coisa? Olha o responsável aí. Aí vai lá. Está bom o contrato, nós vamos prorrogar, tem interesse. A empresa tem interesse? Isso tem um ano a tempo. Você ligar, mandar um e-mail, manda um ofício para a pessoa, olha, nós temos interesse em prorrogar. Vamos continuar negociando, as cláusulas vão ser assim, nós vamos reajustar isso, nós vamos reajustar, qualquer coisa. Mas antes, antes que acabe a vigência. Olha aqui, o perfeito do peso fala. Não deve ser celebrado o termo aditivo de contrato, cujo prazo de vigência tem inspirado por ausência de previsão legal. Observando-se o discurso, no 65 da UFM6. Não se deve prorrogar contratos, após o discernimento de sua vigência, morreu o contrato, morreu o contrato. Aí o gestor do contrato para manter a execução dele dentro da vigência e se for o caso de prorrogação que seja durante a vigência, mesmo que seja no último dia. Um dia depois não se prorroga mais o contrato. E chega aos mortes lá pra gente. Morreu semana passada. Não tem jeito. Não tem como. é outro objeto, é outra licitação, tem que começar do zero. Olha a perda de tempo, olha a perda de recurso que isso pode ocasionar. Então, alertas para os controladores internos, para os gestores do contrato. E aí a administração, ah, sofreu prejuízo, vai atrás de quem deu causa. Acabou com o dinheiro da prefeitura. Vamos ver o que mais. Contratação pública, contrato estímulo, prorrogação, impossibilidade. Mais uma vez, só pra gente ler. Esperado o prazo de vigência do contrato, este estará estímulo. E contrato estímulo não se prorroga nem se renova. É refeito e formalizado um novo instrumento para a continuação da prestação do serviço ou fornecimento do bem, observadas as exigências legais. Essa é uma missão antiga do Enri Lopes Meirelles e essas exigências legais que ele está se referindo aí no caso, é nova licitação. Não tem jeito. Acabou um contrato, só tem jeito de refazer outro que seja idêntico, mas com nova licitação. Se fosse que eu me coloquei ali em cima, se fosse uma falha minha, eram outros nomes. Quando eu for disponibilizar isso pra vocês na internet, eu já vou fazer as correções. Então, não fica lendo muito ali em cima, não, porque eu dei umas erradinhas assim. Primeira vez que eu fiz isso, gente. vocês dão nota boa pra mim, que vai valer pontos. Né, chefe? Ó, pra modificação do valor contratual. Acréscimo de admissão de quantitativo do seu objeto. Limites permitidos na lei. Ó lá, cadê o pessoal do Santo Antônio descoberto que queria saber dos acréscimos, né? Ah, tá ali, essa turma ali tá boa, tá fiadinha. Vou perguntar pra eles, em vez das perguntas serem feitas pra gente, vocês façam pra eles que eles estão, ó, beleza. Os limites de aditamento estabelecidos no artigo 65, em 5º, parágrafo 1º, devem ser verificados separadamente, tanto nos acréscimos, quanto nas supressões de itens e quantitativos, e não pelo ponto final que tais alterações possam provocar na equação financeira do contrato. Nossa senhora, eu vou embora. Difícil demais, isso que vem. Nossa senhora, nossa senhora, que horror. Então, vamos lá. Vamos começar devagarzinho. limites de aditamento estabelecidos. São aqueles 25%, gente. Vai lá na 866, tá falando isso. Quando for reforma, vai até 50%, mas só pra reforma. Isso aí é que é pra lá. Se ela falar não, não importa também não. Aí, bom, então lá, os limites são os 25%. devem ser verificados separadamente, tanto nos acréscimos, quanto nas supressões de itens. Vamos parar por aqui. Então, se eu vou acrescer no item, né, no objeto, aí já é qualitativo, o objeto dele. Eu vou acrescer 25% ou eu vou reduzir 25%. É o caso das robras de transporte que o Marcelo falou. Então, eu contratei pra fazer uma roda que tava prevendo ali 180, que nome você falou? 180. Mas aí, como no final das contas, dois alunos deixaram de ser buscados, porque modificou por algum motivo ou por outro, ele só tava cumprido 140 km por dia. Tem que fazer um termo aditivo pra reduzir. Qual que é o limite? 25%. Ah, mas aí agora eu acrescentei e foram os meninos lá de Santo Antônio que fizeram isso. Fui ou não? Foram eles. Acrescentaram a roda mais um tiquinho só. Aí o acréscimo já teve 25%. Superou isso, chegou lá no tribunal, fez as contas, deu certo não. Passou. Só que você vai fazer conta, deu 75%. O senhor te fez achar derrubo de 25% a 75%. Não pode. E bom, e quantitativos? Então, eu não posso acrescentar nem qualitativo, nem objeto, em termos gerais, acima dos 25%. E não pelo cômputo final que tal as alterações possa provocar. Então, o objeto tinha o valor X no começo dele. Eu já acrescentei 25%. Eu vou lá e faço o tema de 25%? Tem jeito não. Tem jeito não. Você vai pegar pelo valor inicial, não pelo acréscimo que já foi feito. Se há necessidade de um reequilíbrio financeiro do contrato, porque modificaram as situações financeiras, econômicas, do país, outra história, não tem nada a ver com os 25%. Não vai somando um com a reajuste em cima do outro. Eu reajustei 10% agora. Eu acrescentei mais 10%. Isso já não é mais possível porque isso já passou. Desnaturou e modificou o objeto do contrato inicialmente. Acréscimo de 25%. Essa decisão lá do TCU. Aí foi feita uma auditoria nas obras lá do Rio São Francisco. Eu vou só ler o que está grifado. Olha lá. Acréscimo de supressões em percentual superior ao que foi legalmente permitido. O que aconteceu lá? Eles constataram o seguinte. Que incorreu em acréscimo de supressão, acréscimo de supressões em percentual superior a 25% do valor inicial dos contratos. Contrariando o artigo 65, Caut, parágrafos primeiro e segundo da lei 666. E não pelo ponto final das alterações. Acréscimos, menos decréscimos que possam provocar na equação financeira do contrato. Está ok? Adjetivos mais frequentes também, outro tipo para restabelecer a relação inicialmente capitulada. É o reequilíbrio econômico. É a justa remuneração da obra, do serviço ou do fornecimento quando sobreverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculadas, que podem ser retardadores ou impeditivos da execução contratual. Então, caso de uma força maior, caso de um ou fato do príncipe, são situações de ala econômica, riscos, acasos, que são extraordinárias e extra-contratuais. Aí, vamos fazer o reequilíbrio. É aquele negócio que a gente falou, o contratado, ele não é obrigado a aceitar o ônus que a administração põe. Vai fazer um reequilíbrio para as coisas ficarem dentro de um nível equilibrado. Nem a administração vai querer enriquecer, nem pode enriquecer as custas do contratado e nem o contratado é obrigado a se empobrecer as custas da administração. É o reequilíbrio. Aconteceram fatos imprevisíveis. O que eram previsíveis? Não, depois de um tempo do contrato, dentro desse país que não tem inflação, que as coisas se mantêm no mesmo preço, uma coisa maravilhosa, a gente até tinha a previsão de que não ia acontecer isso, mas aconteceu. Alguma coisa que aconteceu que modificou a situação de fato do contrato que precisa ser reequilibrado para manter aquela margem de vantajosidade para a administração, mas de vantagem também para a empresa e contratar. Que ninguém faz negócio aqui para tomar prejuízo. Eu não estou conhecendo ninguém ainda não. se alguém quiser ser me ponto que eu vou lá fazer negócio com ele. Vamos ver que é essa orientação aqui da AGU. O equilíbrio, reequilíbrio econômico financeiro pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas as circunstâncias eleitadas na letra D do 65. Deve equilíbrio que tem debaixo da mão. Não sei quem está a letra D de boa, mas... Então, olha só, vocês lembram quando eu falei para vocês que tinha que ter previsão lá no contrato de reajuste do contrato, quando é de propagar o contrato, mas para fazer o reequilíbrio econômico, nem sempre tem essa previsão no contrato, tem a previsão genérica, que ele vai ser reequilibrado a qualquer tempo se obter necessidade. É isso que eu falei para vocês do óculos, vocês não passem dos 40 anos, porque não é legal. Não é legal. E se eu tiver que usar órgãos multifocal, é menos legal ainda, porque você pode não se acostumar. Bom, então aqui, 65. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas dos seguintes casos. Aí o inciso 2, por acordo das partes, é bilateral, a letra D, para restabelecer a relação que as partes particularmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, do serviço ou fornecimento, objetivando a proteção do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Ou ainda, em caso de força maior, em caso de fortuito, fato príncipe, configurando área econômica extraordinária e extra-contactual. Reequilíbrio econômico financeiro possível, justificado, você viu que começa lá no cap, lá no comecinho do artigo na cabeça dele falando, tudo é justificado. Contato a texto sem motivação, sem pena em cabeça, não. Nós estamos falando de procedimento formal, tudo por escrito, tudo muito bem fundamentado e procedimento com bases legais. A administração não pode fazer nada que não esteja previsível, prevista em lei, o procedimento tem que ser com prazo de cita legalidade. O contrato com prazo de duração superior a um ano é admitido a cláusula com previsão de reajuste de preço e correção monetária. O reajuste dos preços contra o advogado só pode ocorrer quando a vigência do contrato vai passar 12 meses. Olha lá, nós estamos pegando o negócio de 2001, que é a lei 10192, que dispõe sobre medidas complementares ao plano real, que admite reajuste dos contratos e esses índices devem estar previamente estabelecidos no contrato. O contrato com vigência passou de um ano. Então, aí, eles vão modificar preços de acordo com a correção monetária. É um reequilíbrio econômico, não é? É a mesma coisa. Mas, aí, eu quero reequilibrar o contrato sem ter acontecido nenhum fato extraordinário seis meses depois eu vou encher um erro de tira no tribunal. reequilíbrio econômico-financeiro e reajuste do contrato. O contrato não tem nenhum ano. Não aconteceu nenhum fato novo, nada de extraordinário que motivasse e justificasse o reequilíbrio econômico. Era só um reajuste puro e simples, porque, eu falei, não, eu não quero mais, não, se você não fizer um reajuste dos contratos, eu vou encerrar o contrato. Você pega os índices setoriais de inflação, do INPC, outros que existem para ir, para avaliar e tem que estar lá previsto o contrato. O contrato só vai ser ajustado após um ano de acordo com tal índice. Já faz a previsão anteriormente. De novo, a gente volta a falar, planejamento. Não tem como você contratar de forma satisfatória e vantajosa. não tem como você licitar sem conhecer a sua realidade. A gente pede lá quando a gente abre a lista. Esse termo de referência seu aqui não me traz a realidade demonstrando para mim que você comprou essa necessidade de quantificar ativo de itens com base na sua realidade. Traz para mim uma planilha dizendo o que você consumiu desses itens pelo menos três exercícios para trás. Para mostrar realmente essa prefeitura realmente necessita. quantas escolas você tem que você precisa de duzentos e tantos mil livros? Não sei. Quantos alunos você tem na rede escolar? Quantos alunos estão nessa série que precisam desse material? Outro dia me chegou lá um dedo de referência e eu vou contar para vocês. Tinha oito itens, oito tipos de papel higiênico. Cada fardo com oito rolos só um tipo de papel higiênico tinha mais de 140 mil rolos de papel higiênico. Se for dividir pelo número de dias do ano por 365 anos vou contar para vocês e usar papel higiênico demais. De onde você tirou essa estimativa? Mostra para mim a sua realidade se você não tiver higiênico. Aí ele daí a pouco ele fala agora vou reajustar porque o contato do papel higiênico estava muito parado estava no contato tanto jeito. Não, vamos olhar esse preço aqui. Não tem jeito. Tem que fazer as coisas dentro da realidade. Mostra para a gente a realidade de vocês quando for fazer um reajuste de contrato quando for fazer um reequilíbrio. Demonstra para a gente que isso é a realidade do município que isso tem fundamento lógico. É razoável que vocês solicitem que vocês façam aquilo. Bom, a repactuação é uma forma de negociação entre a administração e o contratado que visa a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado. Mais uma vez a gente está se voltando para o preço de mercado. Somente o contrato que tem por objeto a prestação de serviços de natureza contínua podem ser repatuados. O que é isso aqui que está dizendo? Eu fiz o contrato para fornecimento de pão, leite, para merenda escolar. É claro que esse ano a merenda escolar a gente compra leite e pão. E é claro que no ano que vem eu vou comprar leite e pão para merenda escolar ele é necessário para o seu fornecimento ele é necessário para o próximo exercício financeiro também. Mas ele continua não sendo um serviço contínuo ele continua tendo como natureza o fornecimento de um bem. E para que você possa prorrogar isso você tem que fazer nova licitação novo planejamento com base no que você consumiu antes com base na sua perspectiva na sua previsão de consumo para o próximo ano. Quando você tiver um serviço de natureza contínua você repactua prorroga ele no tempo faz reequilíbrio econômico e financeiro reajusta o valor de contrato equilibra as coisas entre as partes as cláusulas mantém as demais que não forem necessárias e é assim que você faz a repactuação. É necessário ainda a existência de cláusula admitindo a repactuação que pode ser para aumentar ou diminuir o valor do contrato. Então nós vamos continuar o serviço contínuo mas só que eu vou diminuir não pode diminuir no limite da lei até 25% Olha, eu quero continuar que você faz quero que você continue prestando esse serviço para mim mas eu não vou precisar a justiça do contrato até os 25% a administração vai lá e corta mesmo com o decréscimo de serviço que vai implicar no decréscimo na redução de valor se for interesse faz-se a repactuação do contrato extinque-se o contrato suja mantém-se a necessidade do serviço faz uma balicitação Para a repactuação de preços deve ser apresentada uma demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato debitamente justificada O que é a variação dos componentes dos custos? Olha, eu vou repactuar isso aqui e reequilibrar o meu preço porque eu não estou conseguindo mais comprar pelo mesmo valor que eu comprava o produto que eu estava vendendo para a administração Então eu vou aumentar tanto que no reajuste do meu contrato O tribunal falou não, como é que você falou para mim que você está reajustando em base em quê? Ah, então você não consegue mais comprar? Onde é que está a prova disso? Traz-nos documentos Vamos supor aqui que nós estamos falando agora de fornecimento de combustível que isso é muito comum em relação à demonstração de componentes de custos do contrato porque ele está comprando mais caro o combustível Aí você prova para mim que os componentes do custo do contrato estão maiores Aí o seu prestador de serviço que faz lá para você a coleta de lixo Aí ele tem o transporte dele o veículo lá que ele faz a coleta de lixo Está incluído no custo do contrato Aí ele quer reajustar porque ele falou para ele eu não consigo mais pegar o seu lixo na rua porque está muito baixo o valor meu caminhão gasta tanto combustível e o combustível subiu e foi lá para as gripas Como é que eu vou fazer? Prova para mim que o combustível realmente subiu que você está comprando mais caro e que aí eu vou ter que te pagar mais por aquilo ali É isso ali que ele está dizendo os custos do contrato A repactuação diferente do reequilíbrio econômico está vinculada a qualquer índice A repactuação que visualmente despesa não é permitida antes de ter corrido pelo menos um ano de vigência do contrato O que a AGU fala sobre isso aí? O edital e o contrato de serviço continuado deverão indicar o critério de reajustamento de preços que deverá ser sob a forma de reajuste em sentido estrito ou você faz um reajuste com base na previsão do índice setorial para adequar a realidade ou você repactua o preço do contrato porque houve uma variação dos componentes do custo do contratado de novo aquela mesma frasezinha a empresa não é obrigada a suportar o ônus excessivo O que o Renato Geraldo Mendes fala Em princípio a alteração dos custos dos materiais entregados não pega em volta situações extraordinárias e extracontratuais que sejam a revisão dos contratos administrativos por ser ordinário e contratual descartada a exposta de algo extracontratual em verdade no caso de alteração dos custos dos materiais entregados há o que se denomina de reajuste e repactuação o reajuste e a repactuação são mecanismos idealizados com o objetivo de corrigir o desequilíbrio que já se sabe ocorrerá com o tempo em razão do processo impulsionário que é aquilo que não existe mas ele falou aí a gente até acredita que tem como o serviço de terceirização que pode chegar até 60 meses ou na execução de obras e serviços de engenharia beleza por aí vamos tocar mais um pedacinho vocês estão com sono ainda não né tá animado aí pode estar com a galera tá bom aí ó vamos animar hoje está com a galera tem que dar força pelo amor de Deus são só nós dois calma lá gente ah olha só vamos mudar isso o tema de tio chega vamos falar de credenciamento sabe o que a gente escolheu credenciamento para educar falou que o pessoal tem ligado muito pedindo orientação tendo muitas dúvidas na área de credenciamento na área de saúde dos comprados de médico de psicólogo enfermeiro então a gente resolveu dar uma pinceladinha pra vocês tá bom é um encontro curto esse nosso então a gente pegou algumas áreas só alguns focos só de tentar atender vocês no máximo que a gente puder a gente sabe que a gente não vai esgotar tudo aqui todas as dúvidas de vocês quando tiver aí nesse papelzinho de vocês de sugestão fala pra gente ó faltou falar sobre isso faltou falar sobre isso que aí a gente chama o Milton fala o Milton ó o povo tá querendo mais aula chama a gente pra dar aula de novo e fala como vai ser pega o telefone e liga também credenciamento é um sistema por meio do qual se viabiliza a contratação de todos os que os interessados emprestar certos tipos de serviço conforme as regras de habilitação e remuneração previamente definidas pela própria administração pública pra se credenciar o particular deve demonstrar que atende as condições previamente definidas e divulgadas pela administração pra prestar serviços pretendidos a relação entre administração e particular deverá ser formalizada mediante contrato administrativo informativo de licitações lá editoras emet falando desse conceito pra gente então o credenciamento não é aquele contrato né que a gente estava falando agora é um novo tipo é um novo tipo de contrato administrativo que tem regras precisa de licitação precisa de uma licitação não naquelas modalidades mas é uma ele vem faz uma contratação por elegibilidade de licitação mas ele exige um contrato existe regras da administração condições previamente definidas e divulgadas então olha nós temos de novo edital nós temos princípio de publicidade tudo isso aí está lá no portal lá no site do município disponível pra qualquer um a qualquer tempo sem qualquer custo sem qualquer condição eu entrei no site do município e eu consigo acessar o edital com tudo lá dentro é frango muito tempo não pode pedir nada pra gente certo? vamos ver mais o credenciamento fatores determinantes adoção do credenciamento existência de mais de um particular com potencialidade para execução e prestação de certo objeto por que ele faz a contratação por elegibilidade? porque tem mais de um que pode prestar o serviço e o interesse da administração é que todos eles todos aqueles que possam prestar aquele serviço prestam o serviço então aí não tem viabilidade de convenção faz-se a contratação por elegibilidade mas eu estimulo as cláusulas as regras que eu quero que você preste o serviço na área de saúde então tem mais um monte de médico tem um monte de enfermeiro um monte de psicólogo laboratórios hospitais eu vou credenciar todos eles no município pra que o cidadão vá lá e escolha o qual deles ele quer fazer o tratamento não é muito melhor que a gente tenha muitos médicos à nossa disposição do que um só o interesse público é que a gente possa ter vários médicos pra atender as nossas necessidades então faz-se o credenciamento com mais de um prestador de serviços vantagem do credenciamento a pluralidade dos credenciados e a plena satisfação do interesse público fundamento a inexigibilidade da 866 o artigo 55 é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de convenção é isso que a gente acabou de pular pra vocês a finalidade então eu tô lá edital de chamamento prefeitura de Itagaru abre então edital de chamamento pra contratar médico enfermeiro psicólogo CRM o conselho de farmácia o conselho de psicologia então ele tem que ter as exigências do profissional os documentos que eu vou exigir pra demonstrar que aquele profissional vai me emprestar um serviço de qualidade que ele está apto dentro das regras dentro do da profissão dele as condições de pagamento isso tem que ficar muito claro condições de pagamento fixação de preço o preço é a tabela do SUS se for feito um novo um outro tipo de pagamento se for escolhido outra tabela de pagamento ela tem que ser aprovada pelo conselho municipal de saúde e tem que falar escrito como que vai ser o pagamento porque o médico tem que saber se eu vou querer trabalhar com a prefeitura mas afinal de contas ele não vai trabalhar de graça como é que a prefeitura tem que pagar eu vou pagar pelo preço e pelo procedimento preço fixo denação de subcontratação o interesse da administração é contratar com o profissional X ele vem lá estipula quais são os requisitos de documentos que ele tem que apresentar para ele dizer que ele está apto a prestar aquele serviço aí eu vou encontrar do médico Alexandre daqui um ano ele forma vai ser um bom médico um filho de propaganda aí o Alexandre fala não hoje eu estou muito cansada eu vou levar o pau dele para prestar serviço lá tem jeito não fez o contrato é rapazinho levanta e vai lá trabalhar não pode passar para o terceiro entendeu não pode subcontratar hipótese de descredenciamento Alexandre gente é muito bonitinho enfermeu mas não estava trabalhando de jeito não estava de jeito a namorada mora em Anápolis e ele não queria de jeito ir para prestar o serviço porque a namorada estava em Anápolis aí ele deixou de cumprir as cláusulas do contrato estava lá estabelecido no edital se você não cumprir vem a carga horária estabelecida se você não prestar o serviço é contento aí ó descredencia o rapaz né permitindo o credenciamento a qualquer tempo então olha lá o edital tem tantos médicos credenciados mas isso esse edital ele tem prazo de duração no tempo então durante 12 meses o edital olha lá aí eu quero renovar olha tem 6 meses aqui faz de novo e credencia de novo então vai se renovando aquele nome de médico porque o Alexandre já foi descredenciado precisa de alguém para botar no lugar dele o Walter não vai porque vai ficar de castigo direitos e deveres do credenciado como em qualquer contrato tem que ter direitos e deveres tanto do credenciado quanto da administração recursos e prazo ah mas ele foi lá descredenciou Alexandre Alexandre não ficou feliz não eu vou entrar com recurso não vou acertar isso de jeito nenhum tá lá é previsto lá no edital se ele for descredenciado que ele tem o direito de reclamar se ele tiver razão bem se não amém né passou a regra manda o bebê embora definição do valor aceitável estimar o valor médico mercado e fixar o preço do regulamento olha de novo o preço de mercado gente em tudo em tudo pois é pra contratar credenciamento pra contratar médico psicólogo enfermeiro antes de tudo você vai lá e dá uma olhada na média do preço de mercado o que se paga pra esses profissionais porque não adianta também eu pagar um valor x muito baixo que tá longe do preço de mercado não vai ninguém lá pra credenciar pra mim não adianta eu pagar lá uma coisa absurda de dinheiro porque a prefeitura porque a prefeitura não tem imposto isso tudo vai lá um monte de médio pra credenciar mas depois você não tem jeito de pagar então média de preço de mercado fixou o valor eu vou pagar por procedimento de acordo com a tabela do SUS se aceita contratar comigo doutor tá contratado tem documento contrato procedimento a ser observado instalação instrução de procedimento administrativo é como se fosse uma listação fiz o edital estabelecer o que eu quero contratar quem eu quero contratar como que eu vou pagar que preço que eu vou pagar que documentos que ele tem que me trazer qual que vai ser o prazo de vigência porque não tem contrato prazo indeterminado isso a gente já sabe não é mesmo e aí isso aí eu vou fazer como pra contratar qual que é o prazo pra publicar esse edital vamos fazer o prazo de média de uma tomada de preço de uma concorrência quanto maior mais amplo for chamado mais profissionais podem atender aquele chamado não é verdade? se a gente não quer a pluralidade não são mais profissionais pra gente credenciar pra atender os nossos interesses dos nossos cidadãos então dar publicidade dos atos faz-se o edital abre, chama averiga a documentação e faz-se o termo contrato de credenciamento o que a jurisprudência fala sobre essa matéria aí? aplicação do sistema de credenciamento da contratação de serviços deve observar os seguintes requisitos conforme as orientações expedidas pelo acordo 3º do plenário a contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfasse as condições fixadas pela administração não havendo relação de exclusão não, eu não posso colocar lá eu vou contratar 10 médicos 10 psicólogos 10 enfermeiros ele não pode fazer esse tipo de estipulação não quero contratar médicos enfermeiros e psicólogos não posso explorar um núcleo a garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a administração pelo preço por ela definida segue os princípios do artigo 37 da Constituição e o artigo 3º da 866 princípios de impersonalidade de moralidade de publicidade de isonomia de vinculação instrumento convocatório que é o edital todos os princípios estão todos eles vinculados em todos esses documentos todos esses tipos de contato porque eles são princípios que regem a administração pública não é esse contrato ou aquele contrato ou um termo aditivo é a administração pública que tem que seguir esse princípio observar a legalidade a moralidade a impessoalidade a isonomia a igualdade em todos os seus atos o que mais? a demonstração inequívoca de que as necessidades da administração somente poderão ser atendidas dessa forma cabendo a devida observância das exigências do artigo 26 bom para eu fazer esse tipo de contrato credenciamento eu tenho que demonstrar de novo justificar motivar os meus atos eu estou contratando credenciamento porque é assim que eu vou satisfazer interesse público certo? observar as exigências do 26 principalmente no que concerna a justificativa de preço mais uma vez a justificativa de preço em todo e qualquer contrato tem que estar demonstrado seja o levantamento inicial de preços para comprar ou para comprar ou para fazer contratação de serviços tudo inestibilidade dispensa nós temos que provar que os preços são preços de mercado porque a administração não está jogando dinheiro fora o dinheiro tem que ser bem gasto a gente sabe que o dinheiro é pouco tem que ser bem aplicado bom eu coloquei essa bibliografia aqui mais ativo de sugestão para vocês porque tem um monte de coisas aí eu peguei algumas decisões do TCU do Marçal Justen do Renato Geraldo Mendes e do Gesseto Horris Pereira Júnior mas tem muito mais aí para vocês a gente pode pegar uma lei 866 e ler uma coisa eu leio de um jeito você lê de um oito de outro jeito a gente abre o leque mas de uma forma geral a gente tem que interpretar ela dentro daquele princípio pelo qual ela foi criada fazer com que a administração pública aja para atender as necessidades do interesse público ok gente é por enquanto é só isso qualquer coisa vocês me perdoem fica com a próxima muito obrigada muito obrigada muito obrigada